Fala rapaziada, beleza, boa noite galera, começando esse vídeo aqui com mais uma introdução ruim Gente, hoje como vocês pediram muito, eu tô trazendo o vídeo da... Eu fiz uma nova carreta, furacão, que na casa era um ônibus e eu tô trazendo o vídeo dele lá... Tô trazendo o vídeo dele hoje, tô trazendo o vídeo da carreta hoje, né? Isso aqui era um ônibus galera, um ônibus todo branco, que eu transformei ele nisso que vocês estão vendo Aqui tá descolado, tá descolando um pouquinho, mas não tem problema não Ó, ele era assim, né, assim, o teto era todo reto aqui, cobria tudo aqui e tal Isso aqui é papelão, não é do negócio não, só pintei de azul aqui, papelão, entendeu? Ah, e aí vamos lá, né? Ah, olha aqui, essa é a frente dele, que eu pintei todo de amarelo, ó Aí você deve estar perguntando, meu amigo, por que você deixou esse espaço aqui? Ah, eu deixei porque eu fiz assim, tipo, vai que uma pessoa quer ficar coberta, né? Assim, aí a pessoa fica aqui E vai que a pessoa quer ficar ao ar livre assistindo a carreta assim Aí ela fica aqui, entendeu? Eu fiz tipo isso Aí aqui, aqui é a frente, ó Frente, pá, legal Aqui é o lado direito da frente dela, né? Aqui é a parte de trás Oi E aqui é a parte de esquerda da frente dela Aqui, assim Aqui em cima, né? E aqui é embaixo E se você tiver me perguntando Não, assim não vai dar, né? Tem que ser assim Então se vocês tiverem me perguntando o que é isso aqui, ó Isso aqui é porque ele abre pra eu colocar a música aqui, assim, ó Pra, pra 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 não colocar assim em cima E parecer que tá tocando do 3 e meio Eu coloco Aí fica Entendeu? Aí fica Parecendo que tá saindo do próprio Da própria caixa de som Fecha aqui Deixa ali Aí Eu acho que é isso, galera Fazer um vídeo curtinho aqui só Os personagens você já conhece É do mesmo É Do mesmo outro trenzinho Mas agora Fica aí com O vídeo Clipe Que eu vou tentar fazer Bom, galera Deixa o like E se inscreve O vídeo foi esse Ativa o sininho É Coloca em todas, tá? E agora Fiquem com o vídeo Clipe da carreta Deixa o amor Não rolar Deixa o amor Aqui É Fecha Se inscreve Ir Vamos lá. Ah, tá gravando.